Bom, e o projeto de um grupo de teatro em contagem mostra que a cultura por lá tem palco fértil. Livro, teatro e audiovisual se misturam nesse verdadeiro Manifesto da Arte Contagense, que está disponível de graça no YouTube. Cresci desembarcando na Estação Bernardo Monteiro, no antigo subúrbio, vindo de Belo Horizonte, que carinhosamente chamávamos de cidade, tal como interioramos. Cresci com as linhas de ônibus recém-chegadas no Bernardo Monteiro. Esse aí é só um pedacinho dos 46 anos de memórias que Ailson guarda no coração e também no livro Meu Bernardo Monteiro. A motivação para construir a obra foi a vontade de manter viva a história do bairro para aqueles que só estão começando a trilhar os caminhos por aqui. Uma das regiões mais importantes da cidade, né, e a gente não encontrava nenhum tipo de registro. Sempre que a gente procurava, não encontrava registro. E as pessoas iam se perdendo, a maioria morrendo, e o registro faltava, continuava faltando. Então, eu passei a juntar meus rabiscos e acabei publicando. A centenária Estação de Trem era ponto de chegadas e partidas e, claro, impulso para o desenvolvimento da região. Por isso, ganhou o nome de alguém que sonhava em ver o município crescer. Bernardo Pinto Monteiro, que dá nome à estação, ao bairro e ao livro do Ailson, foi o quinto prefeito de Belo Horizonte. Apesar de ter nascido em Ubar e comandado a capital mineira, dizem que o coração dele batia forte mesmo, era por contagem. Quando foi deputado federal e senador, teria realizado uma série de ações em benefício da região. Mas ele não é a única figura importante nessa história. História que saiu das páginas para ganhar as telas, fruto do projeto Livro Sem Nação, do grupo Trama de Teatro. A ideia aqui é reunir artes cênicas, literatura e audiovisual, para mostrar que contagem é terreno fértil para a cultura. A gente até brinca que nem é cinema e não é teatro. A gente está no meio do caminho, tentando descobrir essas novas linguagens, esses novos meios que a gente tem hoje de expressar virtualmente. E o livro Sem Nação, ele nasceu desse desejo do grupo Trama de estar sempre valorizando a cultura local. De estar sempre trazendo para perto autores, atores e atrizes para pensar a cultura feita na cidade. No vídeo inspirado no livro Meu Bernardo Monteiro, um homem negro fuma um cachimbo enquanto se dedica à leitura. E em alguns momentos, brinca pelos trilhos do trem. Representação de tantas pessoas que vivenciaram o vai e vem da estação. Ele poderia, inclusive, simbolizar o seu José Gomes, avô do Ailson, que por muito tempo trabalhou aqui e ganhou um quadro, onde será futuramente um centro cultural com memórias da estação. Não muito longe, também encontramos a primeira igreja da região. E essa casa feita de cacos de porcelana, obra do geólogo Carlos Luiz de Almeida, que escolheu esse jeito curioso de deixar sua marca no mundo. Já a Ana Paula quis mostrar sua percepção sobre contagem a partir dos versos. O livro Ouro 1 também ganhou releitura em forma de vídeo. Acho que a gente cresce assim, ah, contagem não tem nada, ah, que cidade parada, a movimentação é pouca, ah, tem que ir, coisa boa lá em BH, né, que é a metrópole, onde que as coisas acontecem. E não, aqui também tem muita coisa, muita artista, muitas pessoas que escrevem, que fazem poesia, que publicam livros. A interpretação de um dos poemas é da atriz contagense Daniela Graciere. O local escolhido para o diálogo entre literatura e natureza foi a mata do bairro Fonte Grande. A gente dá outras vozes e outros olhares, né, para essas escritas, assim. E conhecemos, né, mais também a contagem, a arte que ela produz. Alguns autores eu não conhecia, fiquei feliz de ter conhecido, de já conhecer outros também, né. E eu acho que esse projeto é muito rico para a cidade. Por mostrar a literatura que é produzida aqui, por mostrar toda a arte, né, de alguma forma também. Porque não é só o ator e o autor que estão envolvidos no projeto. Tem outros profissionais, né, da área cultural que também estão envolvidos. Os 13 vídeos inspirados em livros e textos de autores de contagem, além de contar histórias, mobilizam pessoas a cultivar o pertencimento à cidade. Também está aí como um respiro em tempos tão difíceis para quem luta para viver da arte. Ele é a Via Lei Aldir Blanc, né, que eu acho que, assim, deu um gás realmente na produção cultural de todos os segmentos que eu penso, né, do teatro, da música, da literatura, da dança, enfim. Eu acho que é um projeto que veio para ficar, na verdade, com esse novo olhar emergencial. Eu acho que a gente encontrou novas saídas de fazer com que esses recursos cheguem à ponta mesmo dos fazedores, dos artistas que mais precisam. Que linda essa reportagem da Andresa Brito aí, com produção do Paolo Xavier, contando a história desse grupo de teatro de contagem. Os vídeos são lançados toda semana no canal deles no YouTube. Anota aí, youtube.com barra grupo Trama de Teatro.